Música Pablo, como é ser já professor de química e rapper e ainda ousar ser negro nesse país? Na verdade é tudo na contramão, né? Acho que negro com ensino superior no nosso país já é uma coisa estranha, né? Você ainda resolve ser rapper, você atravessou a ponte, mas não esqueceu o que tinha do lado de cá. Eu sei que é só lamento, é pouco o nosso tempo, por isso fique atento para alguns, eu sou tormento, vai vendo. Daquele jeito, sem defeito, passar bem feito, sem droga, sem maconha, sem álcool, esse é o jeito, sim. Não é o perfil, né? Todo mundo imagina, vai entrar o professor de química, todo mundo imagina um tiozinho de óculos, né? Aquela coisa séria e tal. Aí entra um negrão de calça larga, falando que é do Capão Redondo, falando que canta rap também, os caras falam, não, esse cara tá de brincadeira comigo, ele tá tirando. Você acha que o pior pecado é dar certo nesse país? Eu não sei, até porque o que é dar certo, né? O que choca mais as pessoas é você ter feito aquilo que ninguém esperava que você fizesse. Eu não, tipo, o que esse cara inventou de estudar, cara? Eu, meu, fiz tudo direitinho. O que é a sua? Trancafiei ele lá no fundo do Capão Redondo, dei para ele as piores escolas, não dei moradia necessária, não dei nem comida para ele direito. Como que esse cara conseguiu fazer isso? Estou, as pessoas falam, meu, não, isso é uma ofensa. Não sei, não sei, até porque o que é dar certo, né? Pega uma negrinha da periferia, ela há 12, 13 anos de idade, sempre foi tirada de feia na sala, não aprendia direito, não tinha acesso a nada. E aí, de repente, com 13 anos, alguém fala, pô, mas vamos desfilar lá na tal escola, tal, coloca um biquíni, alguma coisa, tal. Nossa, que mulherão. Ela até não é mais negrinha, vira mulata, muda o nome, né? Porque mulata, você sabe que é filho de mula. Mas o tempo que eu ia buscar, selecionar moças, jamais de loura, de olhos azuis. É difícil também você chegar para essa menina e falar, meu, não é desse jeito. O nosso país, quem tem mais respeito? A Benedita da Silva ou uma dançarina de um grupo de funk? Uma com a beleza. Vai mulata, se eu pudesse. Só que eu dou a informação do rap nacional. Por que a gente está vivendo um momento de ostracismo, enquanto o rap internacional está pegando fogo e toca em todos os canais a todo tempo? Hoje a gente percebe que a gente não tem uma estrutura, eu falo rap como um todo, assim, e isso não é um reflexo do rap, é um reflexo da própria periferia. A gente não tem uma organização, eu gravo o disco e tal, mas você que tem um ceno, você sabe. E para distribuir esse disco no Brasil inteiro? O discurso precisa evoluir. E o que virou evolução para esses caras? A evolução é falar do crime, que já era uma coisa que já destruía a gente antes do rap e continua destruindo, é falar de Gozolândia, que é aquela coisa que todo mundo sempre acha que todo preto e periférico nasceu para isso mesmo. Você fala, mas você nasceu para isso mesmo, carnaval, bunda de fora e tal. Essas pessoas da periferia já estão naquela situação assim, legal, já sei de tudo isso, mas e aí? O que a gente precisa fazer agora para tirar esse esgoto que está passando aqui? O que a gente precisa fazer agora? Porque, pô, enquanto eu estou aqui, tem um irmão meu que está no crime, então eu acho que aí entra a tal da ideologia. O rap agora acho que precisa ter um pouco de ideologia, né? O que eu acho fenomenal é que você é um cara da periferia e tudo, você passou todas as dificuldades, mas você não tem amargura. Uma vez eu estava saindo com você e eu vi um casal do lado no carro, eles estavam rindo, uma coisa preconceituosa, e eu falei, Pabllo, o quê? Vamos descer, cara, os caras estão rindo. E aí você pegou na minha mão e falou assim, é isso que eles esperam da gente, que a gente desça, agrida eles. Eu penso nisso, velho, porque é tudo que eles esperam, é isso que a gente esperava, né? Que a gente descesse, enfiasse o pé na porta, desse porrada e falou, tá vendo? Aqui é a periferia, isso aí mesmo. Essa volta que eu acho que a gente não pode fazer mais, né? Os caras iam continuar preconceituosos, iam continuar acreditando que a gente é isso mesmo, que a gente só consegue resolver alguma coisa na força, na violência, a gente não tem uma capacidade intelectual para resolver. Não muda em nada. Infelizmente, a cultura aqui no Brasil tem que ser ensinada de novo. Quando eu olho para você, eu imagino mais Martin Luther King do que Malcom X. Eu estou errado? São duas pessoas que brigavam pela mesma causa, mas talvez com filosofias diferentes, né? Penso que na porrada, infelizmente, a gente não vai conseguir muita coisa, até porque a gente não tem condições de dar essa porrada que a gente às vezes acha que tem. O Estado tem mais armas? Tem mais armas para isso, né, cara? Eles são treinados para isso, eles têm mais informação para isso.